Música Olá, no ar notícias e você confere agora os fatos que são destaque na região. Música Mais um assalto a taxista acontece em Lafayette. Na segunda-feira, o taxista Antônio Marcos dos Santos relatou à polícia civil que apanhou dois passageiros no terminal rodoviário, sendo eles travestis, e pediram uma corrida até o bairro JK. Um dos passageiros deu uma gravata no taxista e anunciou o assalto, roubando a quantia de 280 reais. Antônio conseguiu sair correndo do veículo. O taxista relatou ainda que um dos homens assumiu a direção do veículo, mas logo em seguida bateu o carro. A polícia civil localizou um dos assaltantes no bairro Manuel de Paula. Tiago de Castro Rezende, conhecido como Bruna, confessou o roubo e disse aos policiais que estava acompanhado por Der Robertson Vinícius Pinto, que fugiu e ainda não foi encontrado. Tiago está preso na delegacia de Lafayette. De acordo com a polícia civil, Der Robertson fugiu da cidade. Mais uma vez, o ginásio poliesportivo Agostinho Campos Neto foi alvo de vândalos. De acordo com um boletim de ocorrências divulgado pela polícia militar, um funcionário da prefeitura, ao chegar para trabalhar na manhã de segunda-feira, constatou o arrombamento do escritório onde funciona o arquivo da prefeitura. Indivíduos não identificados danificaram o portão e a fechadura de acesso ao escritório, bem como furaram um buraco na parede da sala de arquivo, espalhando diversos documentos pelo chão, jogando detergente e químico por cima. Foi acionada a perícia técnica e, por enquanto, não há suspeitos. A Prefeitura de Congonhas ampliou a escola municipal Dona Mariana Seabra, localizada no Esmeril, região rural de Congonhas. A unidade de ensino foi construída em 1990 e agora passou por reforma completa. A construção de varandas, pátios, salas para biblioteca, informática e depósito de materiais compreendem a expansão. A escola também recebeu forro, pintura e reforma nos banheiros. A escola municipal Dona Mariana Seabra atende 37 alunos da educação infantil. No meio da reforma, a escola recebeu ventiladores, computadores com internet e biblioteca. A Prefeitura de Congonhas, por meio da sua diretoria de assistência social e segurança alimentar, realizará até o dia 19 de março a oficina Aproveitamento de Papel, para os beneficiários do programa Bolsa Família e da Casa Família. Foram inscritos 33 alunos na oficina, que será ministrada em dois turnos, de 8 às 12 horas, 23 às 17 horas, na Casa da Família, na Rua Bom Jesus, número 23. E o Roda Letras, biblioteca itinerante, começa a circular pelas comunidades de Congonhas nesta terça-feira. O ônibus estará de 8 horas ao meio-dia na comunidade e retornará em 15 dias. Veja as primeiras comunidades a serem visitadas. No dia 17 de março, em Mortinho, no dia 18, na Comunidade do Maranhão, no dia 23, em Pequeri, dia 24, em Santa Quitéria e no dia 25 de março, em Lobo Leite. Para fazer a inscrição como usuário, é preciso levar o comprovante de endereço e documento de identidade. Confira agora as oportunidades de emprego oferecidas na região. Os interessados devem procurar o Sino de Ouro Branco, que fica na Avenida Marisa de Souza Mendes, nº 400, no bairro Siderurgia. Informações pelo telefone 313741-5114. Para marcar os 97 anos do bairro Santa Matilde, vários eventos acontecerão em uma semana de atividades. A Semana Santa Matilde ocorre de 14 a 21 de março, com atividades ecológicas, culturais e esportivas envolvendo toda a comunidade. Shows, mostra de vídeo, palestras, caminhada ecológica, capoeira, recitais e artesanato compõem a programação. Participam também as cinco escolas locais, o Corpo de Bombeiros e o Tiro de Guerra. Veja a programação em comemoração aos 97 anos do bairro. No dia 18 de março, na Escola Estadual Luís de Meloviana Sobrinho, torno da manhã. Às 8 horas, abertura da sessão solene em homenagem aos 97 anos do bairro Santa Matilde, por autoridades e parceiros do evento. Às 8 horas e 30 minutos, apresentação do vídeo História da Santa Matilde e Arte do Bairro. Às 9 horas, palestra proferida pelo Corpo de Bombeiros. Às 9 meia, apresentações culturais, capoeira regional, valé da Escola Estadual Luís de Meloviana Sobrinho e recital Lesma Poesia. No turno da tarde, a partir das 14 horas, apresentação dos vídeos História da Santa Matilde e Arte do Bairro. Já no turno da noite, às 20 horas, apresentação do recital Lesma Poesia, para alunos do Projeto EJA, Educação de Jovens e Adultos. No dia 19 de março, na Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca. Torno da manhã. Às 8 horas, abertura da sessão solene em homenagem aos 97 anos do bairro Santa Matilde, por autoridades e parceiros do evento. Às 8 horas e 30 minutos, apresentação do vídeo História da Santa Matilde e Arte do Bairro. Às 9 horas, palestra proferida pela Associação Regional de Proteção Ambiental, a ARPA. Às 9 meia, apresentações culturais, capoeira regional, dia do circo, com alunos do segundo período da Escola Marechal Deodoro. Torno da tarde. Às 14 horas, apresentação dos vídeos História da Santa Matilde e Arte do Bairro e visita ao Corpo de Bombeiros. A edição 2010 da Semana Santa Matilde é uma contagem regressiva para as comemorações do centenário do bairro que ocorrerá em 2013. Uma frente fria avança e deixa o céu com muitas nuvens. A previsão é de sol, mas pode chover a qualquer hora. Em Lafayette, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Uro Branco, máxima de 22. Em Barbacena, máxima de 26. Em Cristianotone, mínima de 17. Em Cungonhas, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Estudantes e moradores de Lafayette reclamam da empresa presidente. De acordo com a reclamação, os ônibus da linha Pau do Sexto, em horários de pico, por volta das 19 horas, ficam lotados e acabam deixando passageiros para trás. Eles pedem uma solução à empresa, já que os estudantes têm aula e acabam chegando atrasados. Participe também do quadro Cidade Reclama. Envie um e-mail para jornalismo.tvlapayete.com.br. Se quiser, pode anexar fotos ou vídeos à sua reclamação. E continuem em cartaz os filmes Alvin e os Esquilos 2 e Sherlock Holmes. Veja os trailers. Os esquilos estavam no topo do mundo, até tudo desmoronar. Tenho cuidado! Alvin! Agora os meninos estão de volta para um bis. Vocês podem ser famosos, mas aqui são alunos comuns. Mas outras pessoas estão prestes a roubar o show. O que foi isso? Eu tenho que desligar, Dave! Alvin! É, ninguém faz isso melhor do que ele. Alvin e os Esquilos 2 Alvin e os Esquilos 3 Eu tenho um requesse. Alvin e os Esquilos 2 Umج WPP Ofere adequado! Alvin e os Esquerres 4 Abertura 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 Essas e outras informações você confere em nosso portal. www.tvlafayette.com.br Mais informações a qualquer momento em nossa programação. TV Lafayette, notícias e prestação de serviço a todos os instantes.